Só pra deixar claro alguns pontos desse vídeo, que é pra deixar esclarecer se estão chegando agora e pras pessoas que já sabiam desse vídeo Esse vídeo é uma auto explicação sobre os personagens com base no que a gente já sabe e no que a gente já tem Eu não vou estar envolvendo estratégias, mas eu vou estar falando sobre o modo de execução do herói Mesmo que você não vá utilizar o herói, essa explicação é necessária porque o herói não é completamente dispensável e inútil Depende da estratégia que você o coloca e se você quer upar o herói Então desde já eu digo, muitos heróis são inúteis porque você quer isso Porque sim, existem heróis que são mil vezes melhor que aquele Mas basta você ter o herói E se você não tem, é bom você pensar numa segunda, terceira ou quarta opção pra você substituir dependendo da sua estratégia Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui tá falando do Dark, nesse também conhecido como Lojde e Uriel Arcade, dono do canal Valkyra Lojde E dessa vez a gente vai estar abrindo uma série de vídeos sobre tanques Mais pra frente a gente vai estar fazendo outras listas de heróis E essa playlist vai ser fixa por causa de um certo detalhe A gente vai estar falando sobre todos os heróis no geral Como existe mais de 90 heróis só tanques, então a gente vai estar dividindo em vários vídeos Começando com apenas 7 heróis, a gente vai estar abrindo esta nova guia de playlist Pra falar sobre esses 7 primeiros tanques Eu não vou estar especificando quem eu vou falar Eu vou falar na ordem de lançamento dentro do jogo Categorizado pelo próprio site oficial do Valkyria Connect O Valkypedia Todas as informações são tiradas do Valkypedia e do Garmin.ml Então segue o link na descrição que você vai saber qual é o Valkypedia Que é o site oficial E o Garmin.ml você dá uma pesquisada fora a parte Eu faço a divulgação do site oficial e não do site fora a parte Seguindo esse raciocínio lógico A gente vai fazer a explicação por cima de tudo que o herói tem no site Pra depois a gente fazer a abordagem de como dá pra utilizar o herói estrategicamente falando Mas no geral eu vou ainda dar a minha opinião geral sobre o herói Sendo assim, vamos iniciar o vídeo O vídeo vai iniciar com apenas 7 tanques Então a gente vai dar uma descrição de 4 pontos positivos Aqui a gente vai falar sobre a descrição Posicionamento Arena ICBs E afim a minha conclusão sobre o personagem Então começando com Valkyria Scud Ela pode ser obtida 1 estrela Ela é tanque defensiva Que também pode ser tanque atacante E também tanque de suporte Ela é aese feminina E pode ser obtida em toda qualquer invocação de mana Sua habilidade é 120% de dano de ataque de luz em todos os inimigos Comparado aos outros heróis É um dano relativamente baixo E causa cura de 5% a todos os heróis Lembrando que a cura varia de acordo com o quanto de vida os seus heróis têm Quanto menos vida, menos a cura Quanto maior a vida, maior a cura Então varia de acordo com a vida de cada herói E o elemento dela é o elemento de luz Eu gosto muito dessa personagem depois que ela ganhou o modo de despertar Eu não vou falar muito dos status Mas o limit bust Para quem quiser saber É Fimbo Veltri Eu não sei pronunciar direito Eu não sinto muito Ele causa dano em ataque mágico E ele reforça o ataque mágico em 10% por 5 turnos Então Valkyrie Scud Apesar de ela ter um dano em ATQ Físico Ela tem suporte Ela é muito boa também para ser colocada junto com o time mágico Porque se ela fizer a habilidade Ela vai dar suporte para os magos E atiraturas de dano mágico Sua resistência eu posso dizer que ela é fraca A luz Muito fraca a luz Abaixo da média em fogo Média em terra Acima da média em água E muito resistente a luz Então dos elementos que ela tem mais vantagens Com certeza é luz Para caso ela seja de tanque defensivo Terra e água Para caso você queira um herói mais resistente E trevas e fogo Não é tão recomendado para ela Mas ela ainda pode entrar nessas lutas Que eu já vou explicar lá para frente Ela possui modo de despertar em luz Que reforça ainda mais o dano dela Estácio e tudo mais Ela ganha um buff extra E aí que vem a parte mais importante Que é o posicionamento Da Valkyrie Scud Dependendo muito do que você vai utilizar ela Quer dizer em CBs Você vai usar muito ela Como tanque atacante Posição 2 Atrás do tanque defensivo Porque aí ela vai ter Total de liberdade De gerar um dano Que não vai ser alto Porque o estado dela já é baixo E além de ela poder fazer a cura É o suporte Então ela vai ser um tanque atacante Com um tanque não tão alto E também com um suporte Com uma cura baixa Mas é uma cura Vai dar sustentabilidade Querendo ou não Então basicamente é essa Estratégia com Valkyrie Scud Estar na posição 2 Com a segunda colocada Tentando gerar um pouco de dano Com o suporte dela Mas ela também pode ser colocada Como tanque defensiva Posição 1 Nem em algumas CBs Por quê? Porque ela tem resistência boa Os outros elementos que eu já falei Ela é boa em luz Então ela é resistente Em uma Conex de luz Que ela vai ter vantagem Porque ela é resistente Vai levar menos dano A mesma coisa para CBs de água E CBs de terra Que ela está na média Não é baixo Mas também não é alto Está na média Pode entrar Mas ela não pode ser tanque defensiva Se for contra trevas e fogo Mas você pode utilizar ela Se você tiver equipamentos Que sustentem ela Como tanque defensiva Quais os lados bons De ela ser tanque? Ela é a Eze É de elemento de luz Gera dano por rodada No modo de despertar E além disso Ela pode fazer a cura Que é mais necessária É pouco É pouco E tem um detalhe Que no site não está dizendo Mas ela é voadora Então tem alguns Bores de CBs Que se você for avaliar Ele não aceita tanques defensivos terrestres Mas aceita voadores Então Valkyrie Scud E o Pada Se torna recomendado para isso Em uma arena Scud não entra Porque a arena Tem uma regra muito bem clara Para você entrar na arena Com heróis bons O herói tem que ter Características únicas Dessas características Ele tem que Desestabilizar O time inimigo Então o inimigo O aliado Ter o herói Tem que ter a capacidade De atrapalhar Paralisar Confundir Encantar Qualquer Efeito Que faça com que o herói Adversário Não possa se mexer Ou ataque Os próprios aliados Ou que perca Muita defesa Ou perca Muitos status Então O herói tem que ter Essa capacidade E o Valkyrie Scud Não consegue E se ele não for capaz Disso Ele tem que ter Um suporte excelente Reduzir Anular status negativos Anular penalidades Ou então Dar resistência Dar barreira Dar escudo Essa habilidade E a escudo Não dá essa habilidade Então o Valkyrie Scud É dispensável na arena Mas em Cbs Ela ganha de grande destaque Porque ela tem Elemento de Luz Então Ela vai ser utilizada Contra o Boss Que é fraco a luz A não ser que você Queira uma abordagem Mais defensiva Aí você pode Colocar ela como Tanque defensiva Nas elementos Que eu já disse Anteriormente A minha opinião Sobre o personagem É simples Ela no começo É inútil Mas com o modo Despertar Você ganha Uma vantagem Muito boa Deus do Trovão Thor Três estrelas Ele é Tanque atacante A exe Sexo masculino Pode ser obtido Em qualquer invocação De diamante E comprado No mercado Lá da loja De anímicas Ele É um herói Bem interessante Ele tem um dano De 160 É um dano Relativamente Acima da média É um dano De luz Que nem a escude Causa efeito De paralisia A todos os inimigos Mas a paralisia Só funciona Contra humanos Elfos e feras O seu limite E fraco E fraco É um dano Ele tem muito Ele tem muito ataque Ele tem muito ataque físico Então ele é o tipo De herói Que fica sempre Atrás do tanque Porque ele gera Muita porrada E esse é o lado Bom do Thor Mesmo não estando No modo Despertar Ele tira Muito dano E com o modo E com o modo Despertar Só dá Mais vantagens Ainda Para o herói Thor É excelente Ele é Bem melhor Do que a escude Mas não significa Que ele é toda Essa bola toda Em arena Mesmo ele não Entra Porque mesmo Ele tendo Efeito de paralisia Só funciona Contra humanos Elfos E feras Duas dessas raças São utilizadas Como humanos E elfos Mas como eu falei Thor Não suporta Tanto dano Então mesmo Que ele tenha Uma habilidade boa É capaz De cair Antes de poder Paralisar Tais raças Na CB Ele brilha Mais ainda Do que a escude Porque a escude Ela é boa Numa CB Thor É ainda mais Gera muito dano Em ataque físico Com o modo Despertar Fica mais apelão Ainda Então nesse quesito O Thor Tem muita Vantagem Minha opinião Sobre o Thor É simples Ele é um ótimo Tanque atacante Você pode botar Defensivo Pode tentar Mas ele já é claro Você não vai ter Muita defesa física Muita Para dano Você vai querer Ele atacando Do que Colocar ele Como defesa Se você vai Botar ele como defesa Opa Tua escude Que é mil vezes melhor Claro que eu estou Comparando com o herói Que a gente está falando Agora Porque mais para frente Os novos heróis Tem muito mais coisas Que só dano Em um efeito Então muita coisa Ainda tem a ser falado Sobre os novos heróis Mas como esse daqui É um vídeo dedicado Desde o começo Até os atuais Então a gente vai ter Que começar a falar Sobre eles Então essa é a minha opinião Sobre o Thor O Thor é excelente Para quem está começando Mas também Não é recomendado Para uma arena Os heróis Da lista Com certeza Nenhum É recomendado Para a arena Mas eles tem Focos Muito importantes Scud Você vai utilizar Contra bosses Fraco a luz Thor Você vai usar Contra bosses Que são fracos a luz Mas arena Os dois Não entram Deus embusteiro Loki Três estrelas Tanque atacante Aese Sexo masculino Que pode ser pegado Em qualquer invocação De diamante E loja de anímica Ele tiveram dano De 15% De ataque físico Mais efeito de confusão Por três turnos Aos três inimigos Aleatórios Já deixa claro Que ele acerta Qualquer um Sem saber quem Ele só acerta Qualquer um Qualquer um Ele acerta O tanque É um mago Atirador Tem que ser Três inimigos E ele causa Efeito de corrupção Que só funciona Contra humanos Aos e férias Que é a mesma Estratégia do Thor Ele tem O limite Bust Que é o Aguaceiro mágico Que é um dano Em ataque mágico Que é meio ruim E ele reforça Ataque mágico E defesa mágica O que torna Ele muito bom Para ser colocado Com um time Que tenha mais Magos e atiradores Mágicos Apesar de ele Ser um tanque atacante O status dele No começo É meio trocado É muito ruim Por causa que Ele tem status Muito baixo Mas Quando chega No nível máximo E mesmo assim Ainda vai faltar dano Porque tem 5k De ataque físico Então ele tem um dano Um pouco muito baixo Mas a sua Mas o que muda Muito no lock No início É sua resistência A luz Ele tem Uma resistência Incrível Trevas Ele tem Uma resistência Ainda acima Da média A mesma coisa Em fogo Então o lock Vai ser muito Recomendado Numa luta De luz Numa luta De trevas E numa luta De fogo Porque nesses 3 elementos Ele recebe Menos dano Em compensação Dano de água E dano de terra Ele leva Muita porrada E é capaz De morrer Antes de fazer Alguma coisa Então é mais Recomendado Para os 3 elementos Que eu falei Do que esses 2 últimos E aí que vem O posicionamento Do lock Lock é o tipo De herói Que tem que ficar Atrás do tanque Sempre Então é posição 2 Atrás do tanque Defensivo Ele tem um efeito Muito bom Que pode ser utilizado Na arena Mas ele Não entra Na arena Como eu já falei Mesmo que ele tenha 3 resistências Boas Altas Ele tem 2 resistências Muito baixa Faz com que ele Apanhe muito cedo E acabe caindo E ele já não tem Muitas defesas Então é a mesma coisa Que o Thor Só que ele não tem Muito dano Então tipo Ele é tipo O dano da Scud Não é alto E tipo Não é a mesma defesa Do Thor É baixa É tipo a justão Dos dois Porque ele não tem Muita defesa E não tem muito dano E isso atrapalha Muito o lock Mas ele tem Um efeito muito bom E a vantagem dele É quando ele ganha O modo despertar O modo despertar dele É o que dá Muita vantagem Para o lock Ele ganha uma passiva Que o destaca Muito bem Que deixa ele Incrível Então dê uma recomendade De vocês olharem Lá no site Ou então Se vocês tem o lock Na sua conta Vão lá Aperta no botão De despertar Aperta lá Nas passivas dele E leia Vai ser muito bom Vocês entenderem O que os seus Heróis com modo De despertar Fazem Para você fazer O despertar Se você quiser Eu despertei meu lock Porque eu ia ter Muita vantagem Em certas lutas De cbs Que é o ponto foco Apesar de ele ter O efeito de confusão Que é excelente Para uma arena Ele não entra Por causa dessa Falta de defesa Pela falta de dano E ele só iria Ficar pelo efeito Então ele ia ter Que necessitar De equipamentos Muito bons Para manter ele em pé E isso tira da arena Em compensação Numa CB Ele brilha muito mais Quando está no modo Despertar Muito mais dano Muito mais efeitos E um buff extra Do modo despertar Minha opinião do personagem Lock é um completo Inútil No começo Muita gente nunca Utilizou Ou nunca Upou O deus Embusteiro Lock Eu mesmo tinha Botado em um Forrocho Mas não usava Porque eu não Olhava a resistência Dele Que é resistência Muito boa Para certas lutas E eu não Utilizava ele Em contraponta No modo despertar Ganha muito Destaque Brilha lindamente Quanto mais perto Do nível máximo No modo despertar Melhor ele fica Então o lock Ele é muito bom No seu modo despertar Recomendo muito Você dar uma lida Lá na sua No seu buff Na sua habilidade extra Com o modo despertar Deus da guerra Tir Três estrelas Tanque atacante Aese Sexo masculino E pode ser obtido Em comerciante de arena Você vai lá Na loja de arena E compra ele Assim Ele é o herói mais simples Porque ele causa Só 270% De dano de fogo Ao inimigo mais próximo Um alvo Um dano Altíssimo Seu nível de bosta É o grande ataque Que é um dano físico Sem elemento E Reforça o ataque físico De todos os heróis Em 10% Por cinco turnos Ele é o tipo de herói Que vai ser colocado Em um time Com só dano físico Basicamente é isso Suas resistências Ele é muito resistente A fogo Também é um pouco Resistente a luz Quase mediano A trevas E fraco A terra E água Deixe registrado aqui Que o Tyr Ele é um herói Básico Como ele é um dos primeiros Heróis Os status dele já é baixo As resistências São mais ou menos E a própria habilidade dele Não é boa Porque não tem efeito É só dano E acerta apenas o inimigo Ele é bom Tem um dano Muito Alto Tem um status Relativamente alto É o deus da guerra Que estamos falando Então ele tem que ser Muito destacado Só que em compensação Falta efeito Falta passiva E aí que vem O ponto interessante Seu posicionamento Só é a posição 2 Ele pode atuar Como tanque defensivo Mas em lutas Que ele tem mais vantagens Se você está no começo Você pode utilizar O herói Como tanque defensivo Se a maior resistência Dele For aquele elemento Exemplo O Tyr Tem maior resistência A fogo Então ele pode ser Tanque defensivo Em lutas de fogo Só Em outras lutas Ele não pode ser Tanto assim Requisitado Como tanque defensivo A não ser Que você contorne A situação Com equipamentos Equipamentos de cura Equipamentos de defesa E etc Basta você estudar Um pouco mais De equipamentos Entender passivo E tudo mais O Tyr É o tipo de herói Básico comum Em CBs Ele brilha Dependendo De contra quem Ele vai lutar Ele brilha muito Acertando só o boss Ele tira muito dano Mas só que você Talvez você não Queira upar ele Ao nível máximo Para poder usar ele Como eu já falei Tem muitos heróis Que tem a mesma capacidade Só que tem mais efeitos Mais ganhos Que ajudam mais o Tyr No entanto Ele não tem esses ganhos Ele só tem um dano Muito dano E aí você faz Só se quiser Upa se quiser A minha opinião Do personagem é simples Ele é um tipo de herói Básico Que você não precisa upar Upa se quiser Ou upa com tempo Sem pressa É um tipo de herói Que você só vai usar Em momentos que você Achar necessário Deus do Guardião Rendal Duas estrelas Tanque defensivo Aese Sexo masculino Que pode ser obtido Em qualquer invocação De diamante E loja de anímica Sua habilidade é Barreira Contra ataque físico E ataque mágico A todos os heróis É basicamente isso A não ser que tenha Mudado só pra ele Ele dá barreira Pra todos do time E ninguém recebe dano Porque a barreira É de 100% Então A barreira é alta É uma proteção Muito boa Evita Muito dano Tipo Zera o dano Então É muito bom Essa barreira A sua resistência Ele é Incrivelmente resistente A luz Acima da média Em terra Acima da média Em água E acima da média Em fogo E incrivelmente Fraco a trevas Deixe registrado Esse ponto Muito importante Apesar De ele ser Um tanque Que parece Meio que Fortão E tudo mais O seu posicionamento É só Posição 1 Ele é o tipo De herói Que você vai botar Como tanque defensivo Pra levar Porrada Só Pra quando ele Fizer a habilidade dele Ele dá a barreira E evitar o dano Por dois turnos E isso Pra todos os heróis É muito bom É excelente Só que tem Um único ponto Negativo Que é Sua resistência A trevas Na arena Existem muito Equipamento E heróis Que são de trevas E com outros Equipamentos misturados De elementos Diferentes Então O Randall Acaba morrendo Muito cedo Por causa Desse elemento O elemento De trevas E se ele não Conseguir fazer A habilidade Ele não vai Conseguir se defender O que também É um ponto Negativo Então Traduzindo Deus guardião Randall Não Entra Na arena Ele tem Uma Defesa Muito boa Que é a barreira Tem uma habilidade Excelente Que pode manter Ele em pé Mas Se ele não Conseguir fazer A habilidade Ele não ergue A barreira Morre cedo Se tiver dano De trevas Morre mais cedo ainda É basicamente Esse o conceito E já em cbs Ele vai brilhar Muito nos Quatro elementos Só não pode Ir numa luta De trevas Então como eu falei Ele é um tanque Defensivo Ele não gera Dano A não ser que você Bote equipamentos De dano Mas ele não É feito Para gerar Dano Então ele é o tipo De herói Que você vai utilizar Numa estratégia Recuada Numa estratégia Que você quer Se manter em pé E ele é o tipo De herói ideal Para fazer Todos os teus heróis Ficarem em pé Em uma luta De luz Em uma luta De água De terra De fogo Mas não Numa luta De trevas A minha opinião Sobre o personagem É simples Ele é um excelente Tanque defensivo Tá top na lista Mas só em cbs Ele não entra Na arena Então na lista De tops Tanques defensivos De arena Ele nem sequer Entra Mas já de cbs Connect Battle Ele brilha Muito bem Deusa da batalha Trude Três estrelas Tanque atacante Raça de aese Sexo feminino Pode ser obtida Em qualquer invocação De diamante E comprada Na loja de anímicas Ela tem a habilidade De gerar um dano Acima da média De ataque físico Em água Aos três inimigos Que tem maior ataque mágico Sua resistência Ela é Equilibrada Alta resistência A água Mediana fogo Mediana trevas Mediana luz E um pouco abaixo Em terra Essa é sua resistência Normal Quando o animal De modo de espetar Muda Mas vamos ficar com essa Como ela tem Uma boa resistência Ela se mantém Muito estável Seu posicionamento É a posição número dois Então ela só é Tanque atacante Mas Ela tem uma resistência Boa E apesar disso Ela também tem Defesas boas Então ela pode ser Utilizada como Tanque defensivo Desde que Seja no elemento Que ela tem mais vantagem Exemplo Água Ela é boa É um excelente tanque Ela gera um dano razoável E é um dano em área Acerta três inimigos E ela se foca naqueles Que tem maior ataque mágico Então ela é boa Para quebrar cristais Ou para acertar os heróis Que são de ataque mágico Mas deve ser destacado Um ponto interessante Em arena Ela não entra Porque falta efeitos Falta passiva E isso não encaixa a ela Já numa CB Ela brilha muito mais Com seu modo de despertar Então ela é o tipo de herói Que tem dano em água Você vai utilizar E como a despertar Você vai usar mais ainda Ela tem muito destaque No dragão Que é a raid Que tem nas lutas Também tem muito destaque Nas CBs Ela é boa Para quebrar cristais É boa para gerar dano Contra o boss Tem um nível de boss Que é muito bom Então Ela é uma ótima Esses personagens Que nem o Thor Que nem a Scud Que nem o Tyr Mas só que né Fica nesse meio termo De não poder entrar na arena Então ela é descartável Para que eles se querem Se focar em arena Mas ela é completamente Utilizável numa CB Minha opinião Sobre o personagem é simples Era o tipo de personagem Que você vai querer utilizar Você vai querer upar Não é importante o suficiente Para você upar O mais rápido possível Mas é importante o suficiente Para você utilizar Numa CB Que você quer ter vantagem E por fim Nossa última tanque Que no caso É a Scud De verão Ela é 3 estrelas Ela é tanque defensiva Ela é a Eze Sexo feminino E só pode ser pega Em invocações específicas Ela causa barreira Contra ataque físico E ataque mágico De fogo A todos os heróis E além disso Ela reforça A defesa física E a defesa mágica Em 20% Por 3 turnos Tudo isso Tudo isso Como a resistência Altíssima Em fogo Luz e água Mas fraca Trevas e terra Vamos deixar claro Um ponto importante A habilidade Muitas vezes Designa O herói Para aquele papel Para aquela luta Então pela habilidade Da Scud Ela é posição 1 Tanque defensiva Pela habilidade E as lutas Que ela deve entrar É simples Lutas De dano Em fogo Só Por que? A habilidade dela Gerar barreira Barreira impede Todo qualquer dano De ataque físico De ataque mágico Ainda Então é excelente Muito bom Mas De fogo Na habilidade Está escrito Que ela é Barreira contra Físico e ataque mágico De fogo Então ela não pode Entrar numa luta De trevas Ela não pode Entrar numa luta De água Ela não pode Entrar numa luta De terra De todos os 4 elementos Somente A de fogo Por que ela vai Dar proteção A todo mundo Contra o dano De fogo E além disso Ela reforça A defesa física E a defesa mágica Ela é uma ótima Suporte A não ser que você queira Utilizar ela Só pelo reforço De defesa física E defesa mágica Tá bom Pode utilizar Mas ela é boa Numa luta De fogo Em que ela Dá barreira Contra dano De fogo Então ela evita Que os heróis Recebam dano Do boss Do cristais É essa a estratégia Com a scud A arena Ela não entra Barreira dela Só vai servir Contra dano De fogo E se os inimigos Tiverem dano De água Dano de terra Dano de trevas Acabou com ela Porque ela não tem barreira Para isso A barreira dela É só para fogo Então quebra muito A estratégia com ela Então a arena Ela não entra Mas em cbs De fogo Ela se posiciona Muito bem Ela tanca Muito bem Ela tem habilidades Boas Ela pode ser Uma ótima tanque Você pode botar dano Nela Você pode botar defesa Nela Que ela vai atuar Muito bem Tem status muito bons E minha opinião É simples Ela é um herói Sazonal Que você pode pegar Em uma invocação Sazonal De verão Ou comprar na loja Se eu não me engano Ela ainda está na loja Deem uma olhada E ela é excelente Sem brincadeira Na cb Ela brilha Ela tem grande destaque Ela é muito útil Faz você ter grande estabilidade Se você quer ter um time defensivo Na luta contra o boss E isso dá grande destaque para ela Já em outras lutas Ela não brilha tanto Bom Esses são os 7 tanques iniciais O vídeo deve ter ficado Um pouquinho longo Mas deu para falar Suficientemente Ou mais Brandamente Sobre todos os 7 O próximo vídeo Será falando de mais 7 Ou mais heróis Tudo vai depender de vocês Se vocês querem que eu fale Mais tanques Em um único vídeo Eu posso fazer Se não Eu faço só com 7 Deem a opinião de vocês Se vocês gostaram Desse formato de vídeo Se não gostaram Ou não Derem sua opinião Não falarem nada Eu não continuo Deixo para lá Abandono esse projeto Como todos os outros Que ninguém comenta Que ninguém dá opinião Então se vocês Quanto mais gente Dê essa opinião Mais eu vou saber Se vocês querem Ou não Uma continuação Desse vídeo E se vocês Derem sugestões Se vocês querem Mais heróis Ou não Nesse vídeo Eu posso colocar 10 heróis Em um único vídeo Para acelerar o processo E eu chegar nos heróis Que vocês querem Que eu fale Como eu já falei Eu vou estar falando Na ordem de lançamento Então esses são Os 7 heróis Iniciais Do jogo Aí eu vou Falando de acordo Na ordem Até chegar Dos novos Obrigado Quem assistiu O vídeo Até aqui Dê like No vídeo Se você gostou Compartilhe Seus amigos Que estão em dúvida Sobre esses heróis E principalmente Se inscreva No canal Logo O canal Está batendo A meta dele E precisa Desse meta Para a gente Poder ser monetizado E eu ganhar Alguma coisa Obrigado por tudo Valeu E Fui Peace